Aqui no baile funk, ela tá maluca Aqui no baile funk, ela tá maluca Porque é bunda que bate na pica E é pica que bate na bunda Porque é bunda que bate na pica E é pica que bate na bunda Porque é bunda que bate na pica E é pica que bate na pica E é pica que bate na bunda Pra todas novinhas, se apega que na mer tiver maldade Sentando a pica, na pica, você senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando com vontade Senta, ó, senta Vai sentando com vontade Senta, ó, senta Vai sentando com vontade Senta, ó, senta Vai sentando com vontade Aqui no baile funk, ela tá maluca Aqui no baile funk, ela tá maluca Porque é bunda que bate na pica E é pica que bate na bunda Porque é bunda que bate na pica E é pica que bate na pica E é pica que bate na bunda Porque é bunda que bate na pica E é pica que bate na pica E é pica que bate na pica E é pica que bate na pica Pra todas novinhas, se apega que na mer tiver maldade Sentando a pica, na pica, você senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando Santa ó, santa, vai santa no cumotado